Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção, é hora de comprar fundo imobiliário, Carol? Vou parar de comprar fundo imobiliário? Fundos imobiliários tiveram, o índice FIX subiu, tem fundo imobiliário que já não tá tão barato, mas ainda tem fundo imobiliário barato. Agora, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu falei há um tempo atrás, tão baratos os fundos imobiliários de tijolo, principalmente shopping e laje. Renan, coloca uma partezinha aí de um vídeo pra provar, que aqui a gente prova eu falando que estavam baratos. Agora, pros analistas, eles ainda estão de olho em alguns fundos. Eles estão de olho por quê? Porque eles sabem que esses fundos são, sim, oportunidades e tem oportunidade na bolsa. Então, gente, o que eu falei pra vocês, pessoal, oportunidade agora, na baixa. Não dá pra comprar fundo imobiliário quando subir, quando tiver no teto, esperando o sinal verdinho, que é um erro comum, é um erro dos investidores que a gente sabe aqui. Então, quem fez isso fez ótimas escolhas, mas, todavia, ainda existem oportunidades. Ainda tem fundos que, sim, são bons fundos, estão baratos hoje e vale a pena um estudo. Eu trouxe três aqui, eu vou falar pra vocês. Inclusive, eu vou comentar se eu tenho na carteira ou não. Tá legal, pessoal? Agora, antes de mais nada, eu peço pra você, se você gosta de mim, se você gosta desse canal, dê o seu like, amor, por quê? A gente traz aqui um conteúdo de graça, sempre vai ter pra você estudar, mas por todo o tempo que eu fico, mais de seis horas, às vezes, montando aqui roteiros, como gratidão, eu peço o seu like e também já vem aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Tá legal, meu amor? Vamos lá! Esse momento agora, a gente vê a bolsa subindo. Vamos falar um pouquinho do cenário? Cara, a bolsa aí subindo, né? A minha... Eu espero que nós não tenhamos nenhuma fala absurda durante esse governo, porque aí a bolsa tende a explodir, tende a subir. Por quê? Já temos aí lá de trás, inclusive reformas faladas lá na época do Michel Temer, que agora estão sendo faladas. É a melhor de todas? Não, na minha opinião, não. O arca-bolsa fiscal é o melhor de todas? Não. Mas, pelo menos, fica uma visão ali. Opa, o Brasil já está estipulando, mais ou menos, o gasto. Porque até então, no começo do ano, a gente não sabia nem quanto o governo podia gastar. E isso prejudica. Então, a tendência agora, com o arca-bolsa, com essa reforma caminhando, com essa melhora ali da expectativa de cenário, é a bolsa subir. E a taxa selic nós já sabemos que vai cair. Ou seja, sim, a bolsa de valores vai valorizar e sim, nós vamos ver fundos imobiliários que já estão valorizados, inclusive. Mas hoje, três fundos imobiliários baratos, que ainda valem a pena, eu trouxe o estudo. O primeiro deles é o Mall 11. Tá, gente? Ainda barato, é um fundo, especificamente, é um fundo de tijolo que investe no setor shopping. Apenas setor shopping. Agora, Reinazinho, coloca pra gente essa tela. Vamos dar uma olhada, vamos estudar aqui. O que a gente vê? Olha lá, a cotação hoje. R$117,09, ou seja, uma cota desse fundo, custando isso, ó, pagou o dividend yield nos últimos 12 meses, 8,02. Pra mim, é um bom dividendo. PVP, 0,97, ou seja, abaixo de 1, indicando que está barato. Quando está abaixo de 1, barato ainda, com desconto, aqui não é um belo desconto, não, mas está barato ainda. Liquidez diária, boa, ou seja, tem negociação acima de 1 milhão aí, 2,60 milhões, e a valorização nos últimos 12 meses está subindo. Como eu falei, 27,20%. Volta pra cá. Carol, o que significa o PVP? Você fala isso sempre, eu vou continuar falando, porque tem que entender. PVP é um dos indicadores que a gente vê para saber se está barato a cota perante o valor do patrimônio, tá certo? Esse fundo tem shoppings, esses shoppings dão renda, certo? Então, tem um valor de patrimônio, somando os shoppings. Preço da cota perante o valor patrimonial, ou seja, P sobre VP, abaixo de 1, indicando que está barata a cota perante todo o valor que o fundo apresenta. Então, PVP abaixo de 1. Continuando, repõe pra mim na tela, olha lá a cotação, a gente vê aqui nos últimos 5 anos. Veja, a cotação vem bem, a gente vê aqui uma época em 2019, muitos investidores vindo para os fundos imobiliários, mas em 2020, bum, derrapa, pandemia. Fecha o cenário para os shoppings e agora já vai voltando ao normal, a gente vê a cota subindo e voltando ao normal, era o que eu já esperava mesmo. E continuando, volta pra cá, olha lá, é um fundo. Quando vocês veem aqui, mandato, renda, o que significa isso? Que o fundo ganha dinheiro através da renda, no caso aqui, de shoppings, tá? Shopping, a gente já sabe o segmento, tipo de tijolo, a gestão ativa, como eu falo gestão ativa, o gestor que tá cuidando do fundo imobiliário, aliás, anote parênteses, é muito importante que você saiba quem é a gestora, porque é ela que tá cuidando. Então, tem que ter experiência, tem que ter bagagem, tem que saber o que tá fazendo. Essa gestão, ela é ativa, ou seja, ele pode mexer, opa, esse shopping aqui, tô de olho nele, vou investir, porque é um shopping que pode trazer retorno pro meu fundo. Então, ativamente, ele pode mexer nos ativos. A taxa de administração, 0,5% ao ano. A vacância, 5%. O que é vacância? É o quanto do imóvel tá vago, dos imóveis. 5%. Gente, pra mim tá ok. Essa vacância vai cair pra zero. Eu estou avisando. Essa vacância, pode escrever aí, vai cair daqui a pouco pra zero. Vacância boa, valor patrimonial aqui, 1,10 bilhão, é dinheiro, é grana, e pagou um último rendimento de 0,80, pra mim, tá dentro do esperado. Olha lá o que a gente vê aqui, eu trouxe pra vocês nessa tela, põe pra mim, Renanzinho, a comparação do MOL11 com o índice fixe, que é o índice aí que mede, né, a rentabilidade dos fundos imobiliários. Olha lá. O MOL tá em 67,28%, batendo sim o índice fixe nesses últimos 5 anos, que bateu 48,25%. E aí descendo, dividendo, que é o que vocês gostam, opa, dividendo ali, a gente vê nessas fileirinhas azuis aqui, que ele sempre pagou. 2020, obviamente, derrapou, não tem como, né, pandemia, mas ele sempre pagou lá. São resilientes, o dividendo de médio ali nos 5 anos, 6,71%, tá? E o atual, 8,02%, a gente vê sempre nos últimos 5 anos. E aí, volta pra cá, a gente falou que é setor tijolo, perdão, mundo do tipo tijolo, shopping. Quero saber o seguinte, e aprenda isso, meu amor, quais são esses shoppings? Estão bem localizados? São shoppings bons? Vamos dar uma olhada, é diversificado o fundo? Bota pra mim na tela, olha lá a lista de imóveis, tem 3 no Rio, 2 em São Paulo, são regiões muito importantes da economia, Pernambuco tem 1, Alagoas tem 1, Bahia tem 1, olha lá o que a gente vê, tem shopping, Suzano Shopping, Boulevard Shopping Feira, aqui na Bahia, Maceió Shopping, Madureira Shopping Rio, Shopping tá bom em São Paulo, aqui a gente vê os inquilinos, tá certo? Então, volta pra mim, você tem mal 11 na carteira? Comenta aqui comigo, aqui embaixo, você tem mal 11? Quero saber. Segundo fundo imobiliário, muita gente me pergunta, quem é o CPTS11? Esse fundo que é do tipo papel, tá legal? Vamos dar uma olhadinha, a gente vê aqui no investidor 10, põe pra mim, Renanzinho, na tela, olha lá a cotação, uma cota 87,52, ou seja, você já pode investir um fundo com 87,52 centavos, dividendinho de alto, ali nos últimos 12 meses, 11,23%, PVP abaixo de 1, indicando também que tá barato, ainda 0,96, liquidez diária excelente, acima de 1 milhão, 5,96 milhões, é um fundo negociado na Bolsa, e teve valorização nos últimos 12 meses também de 10,29%, olhando aqui, mantendo aqui na tela, a gente vê a cotação nos últimos 5 anos, olha lá, ela vem, né, a gente sabe que no momento ali da taxa Selic, quando sobe, valoriza os fundos de papel, e agora, a gente vai vendo aqui ainda, ainda a cota valendo aqui no topinho, aqui no final, mas, descontado um pouco, do valor patrimonial, volta pra cá, fundo do tipo papel, ou seja, investe em dívidas imobiliárias, tá certo? E nem investe em imóveis propriamente físicos, tá legal? E a gente vê aqui a gestão também ativa, excelente, eu gosto, taxa de administração, 1,05% ao ano, aí a gente vê o valor patrimonial, tem um bom valor, 2,89 bilhões, e o último rendimento, pagou aí de 0,88, se a gente descer um pouquinho, repõe na tela pra mim, a gente vê aqui o dividend yield, pagou, né, aqui julho de 2023, pagou 1,01%, veja que ele também paga, tem uma queda brusca aqui no 2022, quando a gente vê aqui nesse período, a taxa Selic mais baixa, não favorece os papéis, mas já sobe depois, né, quando a gente tem um aumento da taxa Selic, e sempre pagou constantemente. Agora volta pra mim, Carol, qual é a relação, atenção em mim, antes de eu falar o terceiro fundo, relação fundos de papel com a taxa de juros, veja, quando a taxa de juros está alta, dificulta o fundo de papel, que tem dívidas, de pagar, e por isso que a gente viu alguns fundos, o HCTR, tendo problema de inadimplência, taxa de juros alta, não consegue se pagar aquelas dívidas, e aí o que acontece, inadimplência do fundo, prejudica os fundos de papel, tá legal? Agora, taxa de juros mais baixa, favorece a economia, melhora a economia, ou seja, as dívidas melhoram também, né, essa questão de girar, e aquecer a economia, mas, o que acontece aqui, enfim, o fundo de papel tem que prestar atenção, quando a taxa de juros cai, o que que cai? A Selic, que é a taxa mãe, e o que que cai com a Selic? CDI, certo? E inflação também cai, IPCA normalmente cai, porque a gente só baixa a taxa de juros do Banco Central, quando? Quando a inflação tá controlada, que é o que vai acontecer agora, a inflação vem diminuindo, aí o que que acontece, CDI, a Selic cai, a taxa de juros cai, pra aquecer a economia, e a taxa CDI cai, e os fundos de papel são atrelados a essa taxa, então tem que tomar cuidado aqui, tá, a gente tem que saber essa relação, fundo de papel com taxa de juros, certo? Atenção aqui. Agora, vamos dar uma olhada aqui no último fundo, quem que é? é o RBRR11, tá, gente? Também é um fundo do tipo papel, vamos dar uma olhadinha? Rê, coloca pra mim na tela, olha lá, fundo RBRR11, cotação 88,97, e o dividend yield 12,17%. PVP abaixo de 1, indicando ainda que tá barato, 0,93, olha lá, uma boa liquidez acima de 1 milhão, 4 milhões, boa liquidez, e valorizou 1,23% aí, nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, na cotação do RB, o que que a gente vê? Cotação vem, né, o fundo já vem aqui melhorando o valor da cota, teve uma derrapada ali em 2020, e olha que legal que a gente consegue ver aqui, se você tivesse investido R$1.000, há 5 anos, hoje você teria R$1.490, ferramenta muito bacana, aqui do investidor 10, volta pra cá, como eu falei, é um fundo de investimento imobiliário, da RB, R rendimento, high grade, ok? Tem um risco maior, tá aí, fundo de papel, tipo de gestão ativa, taxa de administração 0,2%, valor patrimonial 1,28 bilhão, e o último rendimento pagou, aí, 0,80, atrelado a IPCA, a maioria das dívidas, aí, o fundo que é atrelado ao IPCA, a rentabilidade atrelada à IPCA. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vê na tela, Renanzinho, ali os dividendos, veja, a barrinha azul, mostrando que é constante o pagamento, nos últimos 5 anos, pagou uma média de 9,34%, é realmente um guirinho alto, e o dividendo atual, 12,17%, volta pra mim. Existem outros fundos imobiliários que estão baratos, tá, eu fiz um estudo aqui, ainda existem. Como eu sempre falo, diversificação na sua carteira, pontos importantes, diversificação na carteira, lembre-se, não tenha fundos só do mesmo setor, tá certo? Ah, eu tenho 5 fundos, só que só do setor shopping. Faça diversificação, tá certo? E outro ponto é renda passiva, a gente vê a longo prazo, pessoal, não fica girando, tem gente que me pergunta, ah, caramba, eu vou vender o fundo borrular agora, porque subiu 10%, eu vou vender. Não faça isso, quem me acompanha aqui sabe que eu falo sempre isso, renda passiva, pra longo prazo, se o fundo é bom, não tem por que ficar girando toda hora na sua carteira. Valorizou 30%, mantém lá, vai continuar pagando de vendas, o fundo tá indo bem, não faz sentido você ficar girando toda hora a sua carteira. Cuidado, pessoal, é nessa de venda, venda, compra, venda, que às vezes as pessoas erram e arrumam feio. Tá legal? Lembra, recebe seu aluguelzinho, aí por mês, de boa, isento de IR, no bolso, pra você ficar de boa e ter renda passiva, aposentadoria, melhor. Tá certo, meu amor? Comenta aqui embaixo comigo, você aí. Vamos fazer o seguinte, qual fundo imobiliário você acha que tá barato ainda, pra comprar, que é bom ou barato? Fala, pô, esse fundo aqui eu acho bom e ele ainda tá barato na bolsa. Os amigos querem saber, os colegas aqui querem saber eu também. Comenta aqui embaixo comigo, tá certo, meu amor? Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.